Muito pesado. Muito fácil? Está muito pesado. Como que encaixa ali a câmera? E tudo isso tem por quê? E tudo isso tem por quê? Isso tem por quê? Tem que esperar. Entendi, ele quer? Tem. Ah, quantos minutos? Não sei quanto. Não sei. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, entra mesmo. É aqui que vai estar filmando. Vai para a impida. O Senhor Jesus, 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 o Senhor Jesus. Deus abençoe, meu Filho, meu Pai, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Obrigado. 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 O que é fechado? O que é fechado?